Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver, fazendo pra vestir, nega Pra derramar em você, e veste teu vestido, ô momega Vamos a te receber, volta teu vestido, ô momega Sentirá me dar prazer, e quando chega no riacho Vou fazendo a mão do baixo, arrancando o girassol Cantando pelo shot, continuando o baixo em sol E lá se põe a lua cheia, já é meia-noite, meia Vamos logo até mais eu Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu ia te ver, velho Roar o shot, e o que vai, velho E aí E aí